Oi meus amigos, tudo bem? Marcelão Trader aqui na área, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso panorama diário abertura das bolsas, abertura do pregão mini índice, mini dólar, de acordo com a nossa análise ontem mini índice, se ele rompesse essa máxima, que seria a compra, para testar topo de canal, ok? Então eu acredito que ele deva chegar a testar essa máxima aqui do 122,799, que é a máxima, vai tentar romper o dólar deve ficar preso aqui nessa região, continua preso nessa região penso em possibilidade de compra no rompimento dessa máxima e penso em mínima se ele perder essa região aqui, tá? Então continua valendo aqui a nossa análise do dólar lembrando que eu estou no dólar 15 minutos, tá? E no índice, continua valendo a compra vamos ver aqui como é que está essa parte da banda aqui bom, se você utiliza a banda de Bolliger, eu acredito que ele deva fechar fora se você não entrou comprado, ele pode fazer um teste aqui novamente nessa região, na média central com a possibilidade de compra o dólar parece que está pintando uma venda aqui, tá? essa caída aqui do dólar já nos deu 19 pontos então eu acredito que o índice deva testar topo de canal, tá? e o dólar deve acionar a nossa venda aqui nessa região, beleza? vamos dar uma olhada aqui nas nossas médias nós temos uma média de 200 que foi rompida, tá? vamos olhar aqui no dólar já fez o teste aqui nas médias principalmente nessa média aqui de 21 então eu acredito que na perda dessa mínima aqui, ó a gente vai ter uma venda muito boa no dólar para tentar romper esse fundo prévio tá? esse fundo prévio aqui e índice vai tentar testar fundo de canal é, topo de canal, desculpe beleza, meu amigo? então todos os dias a gente vai trazer esse panorama aqui com a abertura de mercado e se tudo correr bem no início da tarde a gente vai fazer outro panorama diário beleza? então mantém-se sim a nossa análise aí de ontem, né? essa historinha aqui, tanto o mini índice quanto o mini dólar que está contando para a gente para a gente poder fazer as nossas operações fazendo alguns testes iniciais aqui, tá? geralmente eu gosto de operar na abertura do mercado à vista onde o mercado praticamente já se definiu olha o que ele quer fazer, tá? e aí tem-se a fazer rompimento de pivô tanto no índice quanto no dólar e você passa a entender melhor o movimento do mercado beleza? gente, panorama rápido é assim mesmo nosso panorama diário vai ser rápido só para entender a abertura do mercado baseado na análise que a gente fez ontem beleza, galera? gente, um grande abraço e foca no trade tchau, tchau tchau! 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 Obrigado.